Me diz como ela Se perguntas por mim Diga o que está fazendo Se ainda lembra de mim Brancamente, amigo Ela já te esqueceu Pois vi ela com outro E com ele a levou Mas o que está dizendo Diga que não é verdade Diz que tudo é um sonho Que não é realidade Diz o que aconteceu Ela se apaixonou No dia em que partiste Com outro te enganou E por que me enganou? Ela me assegurou Que tu não era homem E contigo brincou Diz o que aconteceu Ela se apaixonou No dia em que partiste Com outro te enganou E por que me enganou? Ela me assegurou Que tu não era homem E contigo brincou Brancamente, amigo Isso não é verdade Ela sempre me amou Posso até te jurar Perdão a mim, amigo Ela não te enganou Sou eu que a amo E quem te enganou E quem te enganou Fui eu Um anjo de cabelo Um anjo de cabelos negros Olhos cor de mel Corpo desenhado Feito a pincel Parado em minha frente Eu não acreditei Meu Deus, eu nunca vi um anjo De pertinho assim No alcance dos meus olhos Olhando pra mim Eu tô vivendo um sonho Foi o que eu pensei Um corpo lindo Deslumbrante Beleza sem fim Se existe algum defeito Eu ainda não vi As meninas dos meus olhos Se apaixonaram por ti Deixa só eu te tocar Pra ver se é verdade Linda igual você Eu nunca vi Pela cidade Você parece um sonho Mais linda que você Não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus, um anjo Na balada Pra me amar De madruga Um corpo lindo Deslumbrante Beleza sem fim Se existe algum defeito Eu ainda não vi As meninas dos meus olhos Se apaixonaram por ti Deixa só eu te tocar Pra ver se é verdade Linda igual você Eu nunca vi Pela cidade Você parece um sonho Mais linda que você Não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus, um anjo Na balada Deixa só eu te tocar Pra ver se é verdade Linda igual você Juro eu nunca vi Pela cidade Você parece um sonho Mais linda que você Não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus, um anjo Na balada Pra me amar de madrugada Pra me amar de madrugada No meio da noite Toco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Sem entender Algo está errado Eu queria estar Sonhando Sonhando Deu vontade De morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo Um homem quando chora A raiva e o ciúme Que eu passei Sabendo que a mulher Que eu mais amei Foi pra cama Com o outro Um homem quando chora E enche a cara Pra passar a dor A cerveja é o remédio Pro amor Quem não bebe Fica louco No meio da noite Toco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Fico escutando Sem entender Algo está errado Eu queria estar Sonhando Deu vontade de morrer Quando ouvi ela Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo Um homem quando chora A raiva e o ciúme Que eu passei Sabendo que a mulher Que eu mais amei Foi pra cama Com o outro Um homem quando chora E enche a cara Pra passar a dor A cerveja é o remédio Pro amor Quem não bebe Fica louco Fica louco Fica louco Ela está tão linda E produzida Com aquela saia azul Que eu adoro Batom marrom Cabelo solto Está sorrindo Será que me esqueceu Estou deprimido E abatido Me entregando A bebida Ela dançando Com os amigos Página virada Em nossa vida Será que me esqueceu Ou está fugindo E sofrendo Como eu Seu sorriso é falso E por dentro Chora então Engana todos o mundo Mas não engana Seu coração Será que me esqueceu Ou está fugindo E sofrendo Como eu Seu sorriso é falso E por dentro Chora então Engana todos o mundo Mas não engana Seu coração Ela está tão linda E produzida Com aquela saia azul Que eu adoro Batom marrom Cabelo solto Está sorrindo Será que me esqueceu Estou deprimido E abatido Me entregando A bebida Ela dançando Com os amigos Página virada Em nossa vida Será que me esqueceu Ou está fugindo E sofrendo Como eu Seu sorriso é falso E por dentro Chora então Engana todos o mundo Mas não engana Seu coração Será que me esqueceu Ou está fugindo E sofrendo Como eu Seu sorriso é falso E por dentro Chora então Engana todos o mundo Mas não engana Seu coração Seu coração Seu coração Garçom Traz pra gente Uma cerveja E dois copos Que eu vou brindar A sorte aqui Com meu amigo Estamos amarrados Na mesma mulher Garçom Nós somos dois amigos Não vamos brigar É cara ou coroa Um tem que chorar E o outro vai viver Uma grande paixão É O caso é complicado A parada é dura Mas nossa amizade A gente segura Mesmo a ferro e fogo Nós somos irmãos Pois é Pois é Ela deixou a gente Numa corda Bamba Os nossos corações Numa mesma balança E só ela sabe Com quem vai ficar Nós somos dois Apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher O coração Dilacerado Sem saber qual de nós dois É o que ela quer Nós somos dois Apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher O coração Dilacerado Sem saber qual de nós dois É o que ela quer Garçom Traz pra gente Uma cerveja E dois copos Que eu vou brindar A sorte Aqui com meu amigo Estamos amarrados Na mesma mulher Garçom Nós somos dois amigos Não vamos brigar É cara ou coroa Um tem que chorar E o outro vai viver Uma grande paixão É O caso é complicado A parada é dura Mas nossa amizade A gente segura Mesmo a ferro e fogo Nós somos irmãos Pois é Ela deixou a gente Numa corda bamba Os nossos corações Numa mesma balança E só ela sabe Com quem vai ficar Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher O coração Dilacerado Sem saber qual de nós dois É o que ela quer Nós somos dois Apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher O coração Dilacerado Sem saber qual de nós dois É o que ela quer Será que é eu Será que é eu Que vai ganhar O coração dessa mulher Será que é eu Será que é eu Que vai ganhar Divis o amor Dessa mulher Será que é eu Será que é eu Que vai ganhar O coração dessa mulher Será que é eu Será que é eu Que vai ganhar Divis o amor Dessa mulher Amém.